Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Milan vence a Atalanta e fica um tropeço da Inter para soltar grito de campeão. Uma vitória com autoridade. Assim pode ser resumida a atuação do Milan neste domingo, nos 2 a 0 sobre a Atalanta diante de sua torcida. O resultado amplificou a vantagem que chegou aos 83 pontos e jogou toda a pressão sobre a definição do campeonato italiano para rival internacional. Com 78 pontos, a Internacional precisa derrotar o Cagliari. Jogo acontece neste domingo, para chegar a 81 e levar a disputa da competição para a última rodada. O empate já coroa o rubro negro italiano como campeão da temporada. A derrota diante do Milan complicou a situação da Atalanta, que entrou em campo com pretensões de buscar uma vaga na Liga da Europa. O revés obriga a equipe de Bergamo vencer seu último compromisso e torcer por uma combinação de resultados. O primeiro tempo apresentou duas equipes determinadas na busca de seus objetivos. Se o Milan entrou em campo disposto a defender a liderança isolada do italiano, o Atalanta também mostrou ambições ofensivas. O time rubro negro, no entanto, foi mais efetivo na etapa inicial. Rafael Leão, com sua movimentação e jogadas de velocidade, deu trabalho à defesa adversária. Foi dele o chute que obrigou Juan Mousso a realizar difícil intervenção. Zapa Costa, em chute da intermediária, também deu um susto na equipe rossonera. No lance mais polêmico dos primeiros 45 minutos, Giroud foi derrubado na área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir, o que gerou reclamações da comissão técnica do Milan. Na etapa final, a partida apresentou um ritmo mais intenso com a equipe de Milão, utilizando a marcação alta para provocar um erro na saída de bola do Atalanta. Mas foi em uma jogada em velocidade que os rossoneros conseguiram incendiar o estádio. Melhor em campo, o português Rafael Leão ganhou na corrida do seu marcador. O gol contagiou não só os torcedores comuns, mas também as atletas ilustres do Milan como Maldini, e nesta que estavam nas tribunas do estádio. Quem esperava um jogo definido em função do maior volume de jogo do Milan quase voltou a gritar gol no lance seguinte. Mas foi a Atalanta que esteve perto do empate. Zapata se livrou da marcação e achou espaço para o chute na área. O chute, porém, raspou travessão. A vantagem no placar alterou a proposta das duas equipes. O Milan recuou para explorar os contra-ataques e a Atalanta passou a pressionar os donos da casa. Em lance de escanteio, o time de Bergamo perdeu chance incrível em cabeçada de Zapata, que novamente esteve perto de empatar o confronto. Mas a tarde era mesmo do Milan. Num lance sensacional de Theo Hernandes, a equipe de Milão aumentou o placar para 2 a 0. Ele arrancou do campo de defesa, deixou 4 adversários pelo caminho e chutou cruzado, sem chance de defesa para o goleiro rival aos 29 minutos. A partir daí, coube aos donos da casa administrar a vantagem e tocar a bola. A Atalanta sentiu o golpe e diminuiu o ritmo diante da festa da torcida no estádio. Caso o título não se confirme neste domingo, o Milan visitará o Sassuolo na 38ª rodada para tentar ficar com a taça. Já a Atalanta volta a campo para enfrentar o Impoli diante de sua torcida. Veja também.